turururu 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 olá povo do youtube eu sou o pedro paleta e bem vindos a um novo show que ainda não tem nome o show onde eu eu o show onde você eu pego suas perguntas E você me corrige porque você vai ter Google e eu não. Eu espero provar como é importante a pesquisa e as referências na hora de falar sobre qualquer coisa. Então, sem mais demora, vamos para as perguntas que vocês colocaram no post que eu fiz na comunidade do YouTube. Começando por... Por que a Terra é marrom? A Terra, e não o planeta. A Terra, ela é marrom, assim como todas as outras coisas são de alguma cor porque elas absorvem as frequências de luz que não são da cor que ela é. Por exemplo, uma coisa azul, ela vai absorver as frequências de luz que não são azul, vai refletir o azul, o azul vai enxergar nos seus olhos e você vai ver azul. Deixa eu ver se o som tá gravando. Tá gravando. Uma coisa vermelha, ela vai absorver outras frequências de luz que não são vermelho, o vermelho vai refletir, vai enxergar no seu olho. Você vê uma coisa vermelha, porque o seu cérebro interpreta dessa maneira. A Terra, do mesmo modo, absorve cores que não são componentes do marrom. O marrom sendo composto de vermelho e verde. A Terra é composta de silício, que eu não sei a cor. Mas a Terra vermelha, lá do sul do Brasil, provavelmente é mais rica em ferro, porque o óxido de ferro é vermelho. Então uma Terra mais vermelha vai ter mais ferro. Uma Terra que tivesse mais cobre, provavelmente seria mais azul ou verde. Mas eu nunca vi isso, então deve ser mentira. Uma Terra que tem mais componentes orgânicos, componentes decompostos, ela é mais escura, mais preta. Mas é isso aí, por isso que a Terra é marrom. E nem sempre ela é marrom, mas ela tem os componentes mais ou menos marrons que devem ser o silício. Próxima pergunta. Próxima pergunta, fala do paradoxo de Fermi, ou Fermi. Aquele paradoxo de... que provavelmente tem vida alienígena no universo e como ele é infinito, ela deve ter vida infinita de alienígenas. Se tem tanto alienígena, por que eles não conhecem a gente ainda? Por que a gente não recebeu contato deles? Bom, tem duas possibilidades que eu acredito que sejam verdade. Número um. Eles não querem falar com a gente. Por que daquela lei do Star Wars, Star Trek, que se você interferir com uma civilização, você mudou completamente o curso que ela teria naturalmente. E não vai saber um monte de coisa que você poderia saber se não tivesse interferido. Segundo, eles não viram a gente. O que eu acho mais provável. O universo é grande pra... O universo, além de ser grande, muito grande, na dimensão física, ele é muito grande na dimensão tempo. Chutando assim, talvez os seres humanos vivam mais. Assim, vamos chutar muito alto. Um milhão de anos. Se a gente viver mais um milhão de anos, antes de se extinguir da face do universo. Vamos comparar com a idade do universo e quanto ele deve viver ainda. O universo deve durar mais uns 500 trilhões de anos. Aí se você pega esse um milhão e compara com outras civilizações que vão durar mais ou menos o mesmo tempo, provavelmente porque todo mundo se mata, Niki vai se encontrar. Um milhão é um peido perto de 500 trilhões. Então, só existe uma civilização no universo a cada tempo. Provavelmente. A chance é muito baixa de ter mais de uma. Ou não. Mas a chance é muito baixa de ter mais de uma pertinho da outra. Próxima pergunta. Com quantos pais se faz uma canoa? Resposta. Um pai que saiba fazer uma canoa. Próxima pergunta. Como funcionam as dimensões? As dimensões? As três dimensões? É possível medir as dimensões com uma régua. Nesse caso, um escadímetro. Você pode pegar uma das dimensões, meu braço, por exemplo, e medir. Ele tem aproximadamente 30 centímetros. É difícil medir as dimensões sem uma referência, por exemplo, o braço. Mas com uma referência você consegue medir com uma régua. Outras dimensões, por exemplo, o tempo, você mede com um cronômetro. Ou com um relógio. Ou qualquer outra coisa. Outras dimensões? Eu não sei nem se existem, então não vou falar nada sobre elas. Próxima pergunta. Se o Bikman e o Lester saírem na porrada, quem ganha? Resposta. O Lester, porque ele é mais pesado. Considerando que nenhum dos dois sabe lutar. Levando em conta o peso, o Lester está numa categoria de peso muito mais alta. Além dele ter uma armadura de pelúcia, que não deixaria nenhum soco chegar nele, ou um chute. Então o Lester, com o peso da armadura de pelúcia, com um soco vai nocautear o Bikman, provavelmente. Mas usando a cláusula Batman, o Bikman, se ele tiver tempo de preparo, ele vai ganhando o Lester porque ele é um cientista. Próxima pergunta. Com quantas canoas se faz uma tábua? Ah, continuamos da outra. Responda no conjunto dos números racionais. Bom, isso depende muito do tamanho da tábua, do peso da tábua e do tipo de tábua que você quer fazer. Vamos levar, por exemplo, uma tábua de MDF que tenha aproximadamente o mesmo peso da canoa. Você pega toda a madeira da canoa, tritura essa madeira da canoa, mistura com um tipo de cola, prensa esse material que você conseguiu e você tem uma tábua do peso da canoa, aproximadamente. Nesse caso, uma canoa. Faz uma tábua. Se você quer fazer uma tábua mais diretamente, você desmonta a canoa e pega uma tábua. Olha só. Nesse caso, você deve precisar, provavelmente, do conjunto dos números racionais. 1 sobre 20 canoas, 1 sobre 50, deve ser mais ou menos nessa ordem de grandeza. Mas, de novo, depende do tamanho da tábua. Se você cortar essa tábua em tábuas menores, você consegue fazer mais tábuas. Então, você vai precisar de X, sendo X uma canoa sobre o tamanho da tábua que você quer. Em volume ou peso. Ou dimensões. Tanto faz. Mas é isso aí. E a próxima pergunta, que é o tipo de pergunta que eu provavelmente vou ignorar daqui pra frente, é essa aqui. Bom, é isso aí. Esse foi o primeiro episódio de... Que ainda não tem nome, mas eu vou decidir, talvez com a ajuda de vocês. Vejam o que eu falei de errado, coloquem nos comentários. Além de sugestões de perguntas científicas pro próximo vídeo, que eu também vou responder sem pesquisa nenhuma pra vocês me corrigirem. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Eu vou tentar fazer um por semana, como eu disse antes. Tchau! Tchau!